Música Uma pesquisa aponta que o Amazonas é o terceiro estado com maior redução do índice de pobreza no país. Políticas sociais voltadas para emprego, habitação e segurança alimentar contribuíram para esse índice. O Amazonas está entre os estados que mais conseguiram retirar famílias da pobreza entre os anos de 2022 e 2023. A análise é do Instituto Jones dos Santos Neves. O estudo considerou dados da Pesquisa Nacional por amostra de domicílios. As políticas sociais do governo do Amazonas para o combate à fome e ao desemprego garantiram queda de 9,3% da pobreza aqui no estado entre os anos de 2022 e 2023. Os trabalhos foram direcionados principalmente para a segurança alimentar e manutenção da renda das famílias. O auxílio estadual lançado em 2021 beneficiou 300 mil famílias em situação de vulnerabilidade social, com uma bolsa mensal de R$ 150. Em 2023, as 44 unidades do programa Prato Cheio serviram mais de 4,5 milhões de refeições na capital e no interior. Ainda no combate à fome, o Fundo de Promoção Social entregou mais de 3,5 toneladas de alimentos para 100 famílias em situação de vulnerabilidade por meio do programa Mesa Brasil, do Sesc Amazonas. O combate à pobreza também passa por programas de habitação. Em 2023, o programa Amazonas Meu Lar beneficiou mais de 8 mil pessoas que não tinham moradia. A meta é beneficiar até 2026 24 mil famílias com unidades habitacionais, títulos definitivos de terra, indenizações e auxílios aluguéis. Ainda em 2023, cerca de 8 mil pessoas foram encaminhadas para entrevistas de emprego, sendo 1.400 admitidas pelas empresas parceiras do governo do estado do Amazonas. Os investimentos também foram direcionados à concessão de créditos para microempreendedores no estado.